Vamos falar de A Grande Conquista. Hoje é dia de formação da nova zona de risco. Emoções ao vivo na tela da Record, você sabe, a partir de 15 para as 11 da noite. Se o clima for igual ao da dinâmica que abriu a semana, a mansão vai tremer na votação desta terça-feira. Na noite passada, uma simples nota fora do tom virou escopim. Dá uma olhada. Dona Geni estava cantando toda animada quando o Fernando resolveu criticar. Tem gente dormindo, Geni. Tem gente dormindo. Ah, aqui? Não, agora é a hora de eu almoçar. Tem que ter generosidade com as pessoas. Você quer calar minha voz? Você quer calar minha alegria? Não quero calar. Quer sim, da forma que você está falando aí sim. Eu estou alegre, estou feliz. Porque eu não consigo ficar, olhar para esse inseto. E a cantoria não parava de render discussão. Você começa a gritar de manhã cedo, Geni. Eu estou gritando até de cedo. Você fala alto com as pessoas. Grita, você fala alto. Me incomoda você falar. Ah, não sei o quê. O tempo inteiro é nesse tom. Era dia de dinâmica. Cada participante teria que apontar um jogador e dizer um app que se adequasse ao perfil dele. Eu acho que hoje a Edilane está precisando baixar o Marionet App. Ela mira em mim dizendo que gostaria de me ver fora do jogo exatamente comprando uma briga que não é dela. Por isso que eu acho que hoje ela é uma marionete e ela segue sendo conduzida por outra pessoa. O momento em que eu me levantei contra você, eu não fui comprando briga de ninguém. Foi por coisas que eu ouvi sobre você e que são mentiras. E eu nunca vou ficar calada quando eu ouço alguém falar na minha cara algo que é mentira. Tanto serve o Marionet para você, tanto serve quanto o planta. Você não movimenta, você não faz nada. Por que eu não jogo com você? Você não vê o meu jogo. Você não joga comigo. Você não vê o meu jogo. Quem vê o meu jogo é o Brasil. Você não faz as tarefas viárias. Eu faço o que me é designado. Eu faço o que me é designado. Você se denomina patroa a sua soberba. Sei lá fora, graças a Deus. A sua soberba é horrível. Ai, cala a boca, cara. Deixa eu falar. Que inferno. Amor, em relação a Lisiane, aconteceu recentemente e não foi nada em relação a ninguém. Foi briga entre eu e ela que aconteceu. Não, amor, não foi briga. Você simplesmente criou com a sua prepotência um assunto. Tá, mas eu comprei alguma coisa. Show dos horrores, show de desrespeito ridículo. Eu sei que você é prepotente, sim. É soberba, sim. E não me mete nessa. O mesmo discurso dos dois. Olha aqui, tá vendo, né? Tá vendo. Lá vem o Sandy e o Júnior. Lá vem o Sandy e o Júnior. Já Lisiane foi indicada por Haddad. Marionep. Eu queria desmascarar você. Você vai com os outros. Eu sou marionep. Você vai com os outros. Eu vou com os outros. Você vai com os outros. Eu sou marionep ou eu manipulo? Eu tô confusa com seus argumentos. Não, você é Maria, vai com as outras. Aquele assunto entre Geni e Fernando se estendeu para a dinâmica. Eu acho que é uma pessoa que manipula as outras pessoas com o gentil dela, de coitada, que está sofrendo, que não pode ouvir isso, que ninguém pode falar isso com ela. Você quis cancelar a minha voz hoje porque eu comecei a cantar uma música e simplesmente você falou o que eu falo alto. E você, pra mim, nada é a mesma coisa. E aí, alguns participantes tomaram as dores de Dona Geni. Eu acho que você poderia ter chamado ela e ter conversado. Com a Geni, não tem como a gente usar um outro tom que não seja alto para a gente conseguir baixar um pouco a voz dela. Mas quando você levanta e diz que tá todo mundo incomodado com o que a Geni tá fazendo, eu não estou de acordo. Foi assim, tá todo mundo querendo falar e ninguém convivendo. Todo mundo quer falar e eu é quem tem o coragem de dizer. É isso, Bruno. Me incomoda muito mais gente, só que as pessoas não falam, porque é a Geni. Não estava fácil para o Fernando nesse jogo. Enfim, eu fui falar pro Fê que eu tava no estresse máximo, que eu tava ficando esgotado. Eu me sinto o tempo inteiro sozinho. Mano, quando eu troco ideia pra embate, eu perdi minha alegria. Até que ponto isso vale? Sabe qual que é a diferença de um homem pro menino? Que o homem, ele não acha a dor do outro banal. A partir do momento que pra você a minha dor é banal, eu acho que você é um menino e não um homem. Eu tô aqui, tô sim no meu limite, só que eu tô respeitando a todo mundo. É uma pessoa que senta na mesa com dois participantes e diz que está no limite pra arrebentar a cara do Bruno. Isso é perigoso. Isso é jogo sujo. Eu falei, arrebentar a cara do Bruno? Falou que o seu, que o seu, que o seu, que o seu, você estava no momento de bater nele. Você falou, bater, bater no Bruno. E eu e o Dini falou pra você. Cara, nem fala isso. Eu é o único cara que me faz pensar em dar uma porra na unha aqui dentro. Não, juro por Deus. Que, mano, eu tô assim, com ele é um puninho pra dar c... O clima esquentou também entre Edilaine e Lysiane. Mas a Lysiane o tempo inteiro aqui tá surgindo o seu nome e o da Tati como se fosse algo a mais. E até mencionando que vocês vão ter algo a mais aqui. Você fala. Mentira, Felipe. Mentira. Você é uma mentirosa. Todo mundo brincava com isso. Você é uma mentirosa ardilosa. Existe um compromisso entre uma das partes, que era o caso dela. E nós somos amigos. E a partir do momento que vocês insistem nessa questão... É de bom ver, tá falando que não foi só eu. Vocês insistem. A Lysiane e outras pessoas também. Deixa eu acabar de falar. Tudo bem. Vocês insistem nisso. Vocês estão me comprometendo, comprometendo ela. E estão atrapalhando a nossa relação de amizade aqui dentro. Exatamente. Depois da dinâmica, o assunto entre as duas ainda continuou dentro da mansão. O teu jogo, jogo é ridículo. Ser sombra de uma pessoa. Imagina. Você não consegue nem ser isso, né? Você só reproduz o que a outra pessoa fala. Ser sombra de uma pessoa. Tira o dedo da minha cara. E tira o dedo da minha cara. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Só tô falando pra tu tirar o dedo da minha cara. Então bota o dedo da minha cara. Não vou tirar. Então bota o dedo da minha cara. Não vou tirar. E aí? Bota o dedo da minha cara. Então pode continuar. Tô a medo de você, não, Lysiane? Não vou descer no seu livro. Não, eu nem consigo chegar no teu. Os donos da mansão receberam os vídeos reveladores da semana. Logo após, os donos já tinham possíveis nomes para indicar pra zona de risco. Nós estamos entre esses dois nomes. Isso aí é o Gui, tá? Hoje à noite tem formação de zona de risco em A Grande Conquista. Não perca. Fica não, ele tá bem. Se tava assim, você imagina o que vai ser a votação ao vivo a partir das 15h pra 11h da noite. Imagina o que vai acontecer. Você não pode perder. E amanhã, a MC Mary, Mari, na segunda eliminada da temporada, vai estar aqui ao vivo com a gente pra comentar as indicações da nova zona de risco. São as emoções da Grande Conquista que você não pode perder.